Voltando aqui na Floripa Pneus e agora para falar de rodas. São muitas variedades de rodas, são mais de 450 modelos à pronta entrega. Para você que tem uma BMW, um Audi, uma Mercedes, qualquer que seja o seu carro, aqui nós vamos dar um upgrade nele e vai ficar especial. Vamos falar de ofertas de aro 14 a partir de R$ 980. Aro 15 a partir de R$ 1.050. Vem para cá, você com certeza vai fazer a melhor negociação da cidade. Floripa Pneus, nós garantimos.